Música Bem vindos a mais um chapéu do prazo especial e no programa de hoje eu quero falar sobre uma alma atormentada um personagem clássico da literatura do horror que já foi adaptado e readaptado de diferentes formas, formatos em diferentes plataformas e eu estou falando do monstro de Frankenstein mas eu não vou falar histórico desse personagem nem de todos os locais que ele já apareceu eu quero falar sobre uma adaptação em especial que foi feita pelo criador do Hellboy que é o Mike Minholla essa revista aqui Frankenstein Entre o Céu e o Inferno ela foi lançada pela Mythos em 2016 e eu não sei qual o preço de capa ela tem 148 páginas em capa dura e papel um papel bem legal característico das publicações da Mythos que é o cocher mas eu acabei não comprando na época nem vejo o preço de capa que deve ser na faixa de uns 50 reais porque eu acho um tanto quanto alto poderia ser lançado em capa cartão eu gosto do material de banca mas enfim não é pra isso que eu fiz esse vídeo eu acabei comprando esse Frankenstein porque eu estava na banca por R$24,90 e acho que vai ser fácil de encontrar ele a esse preço mas enfim muitos de nós conhecemos o Mike Minholla pelo Hellboy ele tem outros trabalhos em outras editoras como a Marvel e a DC mas o universo infernal do Hellboy acho que é o mais interessante do Mike Minholla que ele cada vez expande mais começando com o demônio com a mão de pedra ele foi criou o birrou de atividades paranormais e depois história solo de outros personagens o Abe Sapien é um dos principais coadjuvantes nesse universo e dentre todos os monstros e as suas inspirações em mitologias de diversas partes do mundo uma coisa que o Minholla nunca quis fazer pelo menos de forma racional era adaptar personagens da literatura personagens específicos da literatura do horror para as histórias do Hellboy isso aí ele está contando aqui na o Minholla conta aqui na introdução do encadernado é uma conversa num ritmo de conversa bem bem interessante essa introdução e aí em 2011 ele criou uma história um compilado de histórias é trazendo personagens clássicos mas sem ser exatamente aqueles monstros da literatura ele criou um monstro é meio morto que voltou a vida por causa de aparatos tecnológicos vampiros e suas noivas um lobisomem e aí quando no texto quando ele está escrevendo a quarta capa ele percebe que vampiros podem ser genéricos lobisomens podem ser genéricos mas monstros mortos vivos voltados à vida através de uma tecnologia elétrica do começo do século XIX não é nada genérico então realmente ele falou eu fiz uma versão do Frankenstein é uma releitura um pouco diferente daquela clássica e verborrágica da Mary Shelley também ele é diferente do que é tão Boris Karloff mas existem alguns pontos que lembram outras adaptações do próprio monstro que foi feita nesses últimos quase 200 anos a Mary Shelley foi foi lançada em 1818 1819 se eu não me engano foi em 1819 então já tem 200 anos de personagem pode-se dizer que tem 200 anos de adaptações bem feitas e mal feitas do Frankenstein mas enfim ele acabou criando esse personagem para lutar contra o Hellboy numa história que se passava no México em 1956 num ringue de luta livre eles lutam e tal o Hellboy vence a história acaba mas a partir do momento que ele criou esse Frankenstein ele achou que putz relegar ele para uma historinha só e depois esquecer é muita sacanagem então ele trouxe o personagem explorou o personagem mais uma vez numa minissérie que ele falou que vai ser a única que é essa Entre o Céu e o Inferno ou em inglês ela chama Frankenstein Underground o que me faz pensar porque Entre o Céu e o Inferno se Underground faz muito mais sentido um Frankenstein subterrâneo mas enfim vou contar a história mas a capa dá uma dica momentos depois da luta que ele teve com o Hellboy ele sai do ringue e acaba sendo alvejado por alguns ele é por alguns tiros de umas pessoas e tal e aí Cambaleante ele acaba chegando num templo maia uma estranha velhinha aparece cura as feridas conversa com ele e fala um pouco sobre humanidade o personagem ele é bem característico ele é não tem aquela força toda na verdade ele é bastante esguio sua caracterização física mas uma característica que ressalta bastante é essa tristeza de certa forma desconfiado ele passou esses no caso 150 anos que é 1956 sendo maltratado pela humanidade em diversas partes do mundo então ele não se sente humano mas também tem completa aversão aos seres humanos até que ele é salvo por essa velhinha que ele chama de bruxa poderia ter uma conversa um pouco maior se eles não fossem atacados por um demônio foi enviado por um imortal chamado Marquês do Eiffabré que ele é é um imortal já clássico das histórias do 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 atividades paranormais mas que no Brasil ele nunca tinha aparecido basicamente é um renascentista imortal que parece colecionar criaturas das trevas como esse ademônio e alguns vampiros da França do século 18 mas ele aparece só no início depois que o Frankenstein fica puto da vida com a morte da velhinha ele acaba destruindo o templo e ao invés de morrer ele cai nos subterrâneos desse templo uma rede de túneis que ele vai descobrir ser o caminho para a terra oca então a gente entra numa trama com zumbis criaturas fantásticas que são meio que dinossauros evoluídos ou não existem outros tipos de seres humanos que não são necessariamente seres humanos uma magia ancestral referências clássicas do do minhola ao mal ancestral anterior a era dos homens que seriam quase como deuses é uma referência clara a Lovecraft que ele adora trabalhar bem é uma é um desenvolvimento bastante interessante desse universo subterrâneo e do personagem que você vai criando uma afeição muito muito grande pelo pelo monstro de Frankenstein que se ele não tem necessariamente um nome ele mesmo fala que não lembra o nome dele com o tempo ele vai lembrando que ele foi onde que ele foi criado e por quem que ele foi criado mas um nome mesmo ele nunca teve mas enfim além desse roteiro que vez ou outra acaba ampliando nosso conhecimento sobre o passado desse monstro né o passado pós Mary Shelley e até 1950 o Minholla trabalha também com criação de sociedades secretas vitorianas bem ele tá ele tá nadando de braçadas nesse universo que ele gosta tanto e a gente também gosta mas a parte visual merece também um grande destaque o Ben Steinbeck e o Dave Stewart eles dão esse show a parte de caracterização que remete bastante a própria arte do Minholla embora ela seja um pouco mais mais clara do que o do que o autor do Hellboy costuma fazer mas a identidade visual desse universo ela é bastante preservada desses personagens depressivos como vendo com monstros cenários que são oriundos ao mesmo tempo tanto de cenas oníricas de sonhos mas de completos pesadelos essa página que eu parei acho que é bem isso um sonho e um pesadelo ao mesmo momento e isso caracteriza bastante as histórias do Hellboy bem é esse encadernado do Frankenstein ele conta uma história fechada a gente termina com o Frankenstein vivo e com possibilidade de continuação eu queria que ele continuasse eu acho que ele seria uma aquisição interessante para o Bihô mas segundo o Minholla ele não vai voltar ao Frankenstein nunca mais esperemos que ele esteja errado porque tem possibilidades bastante interessantes com essa figura tão quebrada e triste que é o monstro ia ser interessante ele conversar com o Abe tendo discussões filosóficas com o Abe mas enfim esse foi Frankenstein entre o céu e o inferno espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do presto no facebook e comentem aqui se vocês gostam do Hellboy gostam do Minholla leram já Frankenstein do Minholla e a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos tchau tchau tchau